Desde o último fim de semana, mais de cinco assaltos foram registrados em Jataí. Vários estabelecimentos comerciais viraram rota de bandidos nos últimos dias. Comerciantes estão reféns da criminalidade, que vem crescendo a cada dia. Segundo o comandante do 15º Batalhão da Polícia Militar de Jataí, o trabalho de repreensão vem sendo realizado pela polícia. O que não contribui para a diminuição desses crimes é a fragilidade da nossa legislação atual. Olha, a Polícia Militar tem feito patrulhamento através do 15º Batalhão, a CPE. Foi preso um indivíduo em flagrante logo após o cometimento de um assalto. Ainda nesse final de semana tivemos a prisão de alguns menores, inclusive foram autuadas em flagrante por furto, mas há indícios de autoria de vários assaltos por esses menores. A Polícia Militar continua trabalhando, continua abordando, efetuando prisões. Mas a cadeia está com uns 300 presos aproximadamente, chegou a ter 310. Isso prova o nosso trabalho, que nós estamos realmente com ação firme, forte, contundente. Todavia temos uma legislação que tem que ser mudada, para que esses indivíduos que foram presos ou apreendidos quando menores, fiquem na cadeia por muito tempo. A sociedade está pagando um preço por uma legislação que não vem ao encontro dos seus anseios. Ou seja, local de bandido é na cadeia e sem mordomia, sem celular, para poder usar contra a sociedade. Então nós temos que estar atentos, fiscalizando, cobrando, para que esses assaltos possam ter uma diminuição. E é um processo. É um processo. Polícia, sistema carcerário e a legislação como um todo, para que haja uma redução nesses índices com relação a furtos e roubo de Jatair. Ele ainda ressalta que uma das situações mais difíceis atualmente é relacionado ao menor. Com a falta de um centro de internação, o problema vem se agravando por conta dos mesmos não ficarem apreendidos. E uma situação mais complicadora é a questão do menor, que não há vagas para esses menores. Então, às vezes, ele é apreendido, ainda em flagrante, pela polícia militar, fica ali cinco dias, conforme a lei determina na polícia civil, e depois tem que ser liberado, porque não há vagas. Então, sem vagas, eles voltam novamente a cometer atos infracionais. E faz com que a sociedade pague um preço que não deveria estar pagando. Agora, o senhor acredita que, conforme já foi colocado várias vezes, que o trabalho da polícia militar atualmente é enxugar gelo? Essa questão, nós entendemos que não é essa questão de enxugar gelo. Há uma fala na legislação, nós estamos trabalhando, aprendendo, aprendendo menores, aprendendo os adultos. Todavia, a legislação, conforme todos os programas de televisão no país, estão falando sobre isso. Agora, mas não há mudança onde tem que ser mudada, onde a lei é que nasce, onde ela é elaborada, que não vem uma mudança com mais firmeza. Já passou muito tempo do regime militar, então a Constituição foi feita sobre os efeitos ainda daquela situação que a nação passou, e hoje é totalmente diferente. Hoje, a bandidagem, se não mudar a legislação, a bandidagem está tentando dominar o nosso sistema. Então, tem que haver uma mudança firme, corajosa, para que possamos ter bandido na cadeia, e sem nenhuma mordomia. Invadimos a cadeia agora, surgiu uma ação autorizada pelo Poder Judiciário, onde tinha até cerveja gelada. Cerveja, vários celulares, chips. Então, quase que um comércio a céu aberto naquela cadeia. Então, é importante a mudança de postura de todas aquelas que são responsáveis pela segurança pública no país. Não só as polícias, mas também todas as entidades e instituições envolvidas no processo. E a população cobrar, cobrar de forma inteligente, registrar a ocorrência. Sequer, às vezes, a vítima... Esse final de semana, tivemos uma prisão de apreensão de menores, e a vítima não quis registrar. Não, não, deixa para lá, não vai virar nada. Quer dizer, se não mudar essa postura também, fica difícil. Então, a polícia tem um esforço enorme para apreender, e para apreender, depois, o indivíduo não tem condição, não quer fazer nem um BO, nem um boletim de ocorrência. Ah, não, deixa para lá, é menor. Essa postura não pode acontecer. Tem que haver o registro por parte da Polícia Militar. Depois, a vítima tem que ir na Polícia Civil, tem que fazer o registro, e tem que cobrar resultados de todos os órgãos envolvidos. Contudo, o Tenente Coronel da Polícia Militar ainda garante que os trabalhos específicos de repreensão a esses crimes devem ser realizados e intensificados nos próximos dias. Não, fizemos várias operações, vamos fazer mais ainda, várias operações têm sido feitas, várias prisões, todas as semanas, todos os dias, praticamente, tem um ou dois flagrantes, mas a cidade cresceu, o progresso chegou, e a comunidade tem que ter essa visão, visão de segurança pública, visão de segurança privada, o que pode ser feito por mim como comerciante, eu como cidadão na minha casa, para poder aumentar a segurança, e o que a minha Polícia pode fazer com relação à coletividade, porque a Polícia trabalha para a coletividade.